Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre como participar de decisões na escola e na nossa comunidade. Você já deve ter percebido que, praticamente, em qualquer lugar que nós vamos, nós devemos compartilhar o espaço com outra pessoa, seja com a nossa família em casa, seja com os nossos amigos na escola, ou até com os desconhecidos que convivemos diariamente na rua, no ônibus, nos estabelecimentos que entramos, vivemos em comunidade, e é por isso que precisamos fazer parte das decisões importantes que são tomadas dentro da nossa sociedade. Você já se perguntou o que nós podemos fazer para fazer parte de todas as decisões importantes tomadas? Já se perguntou como podemos participar dos diversos movimentos e grupos escolares que visam melhorar o funcionamento da nossa comunidade? Bom, é sobre isso que falaremos um pouco aqui no vídeo de hoje. Na sua escola há algum grupo, movimento estudantil ou grêmio? É normal de existirem grupos como esse nas nossas escolas para ajudarem os professores e os alunos a melhorarem o ambiente de ensino. Porém, muitas vezes, nós simplesmente desconhecemos a existência desses grupos e, por isso, não tomamos partido, ou seja, não participamos das decisões e do que está acontecendo no nosso ambiente escolar. Por exemplo, você sabe o que é um grêmio estudantil? Um grêmio estudantil é uma forma que os alunos têm de se posicionar frente à direção de uma escola. É através de um grêmio que os alunos conseguem se reunir, discutir, trocar ideias a respeito do funcionamento da instituição e pensar o que pode ser melhorado de acordo com a realidade escolar e também da comunidade em que vivem. É muito importante que nós, professores ou alunos, conheçamos as instituições que servem para nos representar, representar os nossos interesses e também as necessidades de mudança que percebemos diariamente. É importante sempre que nós busquemos não só os meios para participar destas decisões, como também saibamos de quem cobrar essas transformações. Em uma escola é a direção que deve auxiliar os alunos na criação de um grêmio, nas eleições das chapas e, por fim, na concretização das propostas. Em um bairro ou em uma cidade existem sempre os gestores públicos, os políticos, que são eleitos pelo povo e que, portanto, devem representar os interesses deste povo. Devemos saber encontrar os meios para participar e para cobrar destes políticos as propostas que foram feitas e as promessas de campanha. Só assim, conhecendo a nossa realidade da nossa escola ou da nossa cidade e reivindicando nossos interesses juntos, que conseguiremos construir um lugar melhor para viver em sociedade. Bom, como a gente está vendo, existem várias formas que podemos encontrar para participar das mudanças na nossa região, cobrar as promessas dos políticos, como através de petições ou abaixo-assinados, por exemplo, participar do grêmio estudantil da nossa escola e, caso ele não exista, pedir para a direção uma eleição de grêmio ou, também, participando de movimentos sociais ou conselhos da nossa comunidade, junto dos nossos vizinhos, amigos, conhecidos, buscando sempre oferecer propostas que visem transformar o espaço em que vivemos. Quanto mais a gente percebe que fazemos parte de uma comunidade, que vivemos em sociedade, seja na nossa casa, na nossa escola ou no país em que a gente mora, mais a gente consegue acreditar no potencial em que as pessoas têm de trabalhar juntas, sejam questões complexas da nossa comunidade ou até mesmo coisas simples do dia a dia da escola. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha conseguido compreender o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra num próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!